Aqui não é um movimento partidário, seja ele quem for, vai ter que dar a segurança pública que o nosso cidadão merece. Então é isso mesmo, é abrindo os olhos, é gritando, é cobrando, é mudando no voto se for necessário. Vamos despertar aqui em Xerabupim, parabéns pessoal! Aí o Lucas, representante do Sindicato da Polícia Segundo do Estado...